E os nossos inimigos nós vamos eliminar Mesmo que me coxa a vida A verdade eu vou falar, já mais cagoetar Tem que ser coletivo, porque aqui manda Quem pode obedece, quem quer juízo Salve, salve, rapaziada, Junior Mods em mais um vídeo, galera Estamos aqui, rapaziada, com um fã aí do CHBR Aquele fã, sabe aquele fã que, cara, faz de tudo pra fazer vídeo do CHBR Só que faz vídeo derrubando a rapaziada dizendo que travou Sabe como é que é? Então, bem, estamos aqui com nada mais, nada menos que um tal de Rafinha Um tal de Rafinha Mods que disse que era meu fã, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu até falava, trocava ideia com ele, etc Mas vi que o moleque é ceboso, então perde totalmente meu respeito, beleza? A partir do momento que faz vídeo do CHBR falando que o CHBR é lixo Então tá falando de mim também, certo? Dia 18 de janeiro chamei o moleque aí pra fazer uma treta Eu estava viajando, certo? Eu tava curtindo e etc E disse que quando eu voltasse, eu ia adicioná-lo, certo? Beleza Aí ele até falou que ia mandar a PSN quando eu voltasse Tranquilo Vou mostrar a conversa pra vocês aí Vou passar devagar pra vocês ir lendo aí Qualquer coisa dá pausa no vídeo e etc Beleza? Vamos lá Mano, sou o Rafinha Vim te perguntar o mesmo Relaxa, bro Eu não te xinguei Olha o medo, galera Puta que o pariu Olha o medo, cara Que isso, poxa Que isso, pô Isso é o respeito e o medo que a galera tem pelos membros do CHBR, pô Tá louco, velho Bom, aquele fal, meu Deus do céu Só misericórdia ali Ali nunca vai fazer uma treta comigo Corre mais do que o diabo da cruz É igual o Chefão Motto Só que o Chefão pelo menos teve a coragem De fazer a treta Sabendo que ia ficar offline, né? Sabendo que ia ser travado Aí, ó Mano, sou o Rafinha Não lembra não Olha o desespero do moleque, poxa Isso aí desde o dia 18, cara Bom Eu disse a ele que tava Viajando e etc Mandei a PSN A minha tá aí Beleza? Mandei a PSN Certo e tal Tal, 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 tal Vamos descendo aqui devagar Vamos lá E etc Mandei de novo E o cara nada Vamos lá Vamos descendo E etc E etc Vai lá com o vídeo fake Certo Ele dizendo que eu ia fazer o vídeo fake dele Fake é o que? O cara não quer nem mandar a PSN Como é que eu vou fazer o vídeo fake dele, pô? Ah, eu vou ser um merda Sua realidade Seu filho aqui não quer merda Eu não quero saber de ninguém, não, brother Eu quero saber entre eu e você Que você tá correndo Que só um desesperado, porra Vamos lá Vamos descendo aqui Aí dizendo pra eu não me meter E tal Eu disse Vem nós dois Olha bem o que o cara vai falar Presta atenção Bom Eu disse a ele aqui, ó Ele não quer? Ele tava dizendo que o moleque não queria treta Eu disse Ele não quer? Mas eu quero Manda a sua PSN Eu tenho nada a ver com ele Vem nós dois Aí ele bota aqui, ó Tá, então não se mete, ué Você não tem nada a ver Mas eu quero, porra Eu disse a ele Você é fraco Por isso não quer mandar a PSN Ele que chamou a treta comigo Eu também tô chamando Poxa, por que pro cara tu manda a PSN Pra mim tu não quer mandar? Seu medroso do caralho Aí eu disse aqui, ó Agora eu tenho Agora eu tenho Ele disse que eu não tinha nada a ver Certo? Eu não tinha nada a ver Agora eu tenho Estou te chamando pra treta Vai correr Aí ele mandou a foto aí Do um print aí Do moleque lá Aí não me adiciona Ele tem medinho E tu tem medo de mim, pô Tanto é que eu falei aqui E você não me manda a PSN Porque tem medinho Aí o que que ele olha? Sim Gosto, né? Você é viadão, lixo Meu Deus, cara O cara ainda vem assumir aqui, rapaziada Que isso, velho Eu teria vergonha Eu teria vergonha Me bloqueou Certo? Depois tava chorando lá pra Branca Mods Vou mostrar a conversa pra vocês aqui Dizendo que a Kay Que eu tinha mandado pra Branca Sortear no canal dela Tava com o Mac gravado Quinze dias após Quinze dias após Ele veio falar isso pra ela Não, mandando print Dizendo que tava com a Kay Com o Mac gravado da Kay E etc Eu comprei a Kay Mandei pra Branca Sortear no canal dela Certo, galera? Então, bem Vou mostrar aqui O restante da conversa Que eu chamei 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 Vamos brincar Vai mandar PSN E não sei o que E ele não manda Isso no dia 24 de janeiro Hoje já é 8 de fevereiro No caso Vai fazer um mês já, galera Vai fazer um mês já Aí, ó Hoje à noite estarei online E o cara só Visualizando as mensagens E nada Aí me bloqueou Aqui ele me bloqueou Certo? Me bloqueou Aí me desbloqueou Boneca Que ele tava chorando Pra Branca lá Tranquilo Aí dizendo que eu sou fã Aí eu soltando o Kay Gravada Kay gravada Kay gravada Vai perguntar Vai perguntar algum cliente meu Porra Se eu já vendi Alguma Kay gravada Pra alguém Resumindo aqui, galera É Tô chamando aqui Ele não manda PSN Aí eu mando a PSN Certo? Cadê? PSN 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 Aí ele fica mudando Vai mandar o extrato O que é extrato? Eu não sei o que é extrato Certo? Ó lá Hacker de PS3 Tá aí boladão Fake? Ele tá dizendo que é fake Passou o modo Com o Kay gravada Brother Não muda de assunto não Vamos mandar aqui ó Manda um salve Não muda de assunto não Manda um salve E não mude Não mude de assunto De assunto Manda A PSN É muito fraco Rapaziada É muito fraco Vamos mostrar aqui O canal dele aqui Pra vocês saberem quem é Esse aí ó Esse tal de Rafinha PS3 Certo? Ó lá Vamos lá Aí ó É esse aí ó Canalzinho de merda dele Ele gosta de tá fazendo vídeo Do CHBR galera Dizendo que Trava aí os caras do CHBR Dizendo que é É monstro aí E deixa os caras offline Etc Etc Pô Eu sou do CHBR Pô Ó lá Tem até aqui ó Brinde Dois CHBR off Foi dormir mais cedo Poxa Que isso cara E eu também pô Tô querendo dormir mais cedo hoje Cara Tô querendo dormir mais cedo hoje E o cara não quer mandar PSN Pô Manda A bosta Peraí A bosta Da sua Deixa eu levantar aqui PSN Manda 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 Lixo 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 Fraco Manda E bem galera Eu vou mostrar aqui a conversa com a Branca Parceirinha Branca aí Ela chorando aqui no privado dela Olha bem rapaziada Ele disse que tá A Kay Tá Tá Gravada né Beleza Aí ela mandou esse print aqui E aí Branca Mods Não sei o que Etc Eu ganhei o sorteio Já foi instalado É um Google PS3 15 dias após Tanto é que ela veio falar aqui Me parece falso isso 15 dias após O cara vem reclamar disso Pois é cara Porque ele não reclamou na hora Porque quando a gente compra um a Kay Ou ganha Ou etc A gente vai testar na hora Aí o que o cara faz O cara vende pros outros E vem dizer que é a Kay Da banida pra pegar outra Kay Tá de sacanagem com minha cara né Então bem Aí ó Mandou a foto aqui ó E etc Beleza Mandou a foto aí Tudinho Entrei lá no site Com a Kay dele E ele já trocou até o nome Estranho né Pois é Então bem rapaziada Isso aí pra vocês verem Isso aí não passa de um De um vermezinho Como diz o meu parceiro Anderson Modis Um vermezinho Querendo ficar Querendo pegar fama Pronto toma aí Queria tanto vídeo Tá aí teu vídeo brother Tá aí pra tu passar vergonha aí Com medo de fazer uma treta comigo Agora quando tu tiver coragem Tu vai e me adiciona E manda PSN Porque é a minha galera Eu já mandei milhares de vezes aqui ó Mandei aqui Mandei lá em cima um monte de vezes Mandei aqui de novo Mandei aqui de novo E pedindo a ele ó Quero sua PSN O áudio aqui Ele tá assim que tem um áudio meu Revelando Ah enfia esse áudio no teu cu Seu merda do caralho Outra aqui ó Cadê Cadê Mandei aqui de novo Beleza Mandei de novo Então resumindo rapaziada Só pra deixar claro aí pra vocês Quem é quem Quem é e quem não é Certo Quem é e quem não é Com todos os defeitos aí Da Chefinha Modis Pelo menos ela teve coragem De entrar e ficar O vilagem né Porque sabia que ia ser travado Beleza O fal Meu Deus do céu É só a graça Certo Só a graça Isso ali é um É um outro merda Que breve aí eu vou tá pegando ele também Certo Então bem galera Eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui Só pra mostrar a vocês mesmo Que esse molequinho aí É um falador Não passa de um falador Um merdinha Certo Um merdinha Que a partir do momento que o cara Vem me chamar pra uma treta Eu meto a cara e vou E eu digo é eu e você Se quiser então faz o seguinte Entra na sessão Como eu mandei pra ele aqui ó Deixa eu botar só o áudio Pra vocês ouvirem Não Deixa eu ver Eu acho que eu mandei aqui ó Pera aí Pera aí Aqui ó Pô pode ter a puta que te pariu aí Pode ter áudio Pode ter o caralho Certo Pode ter o caralho Eu quero é saber da porra da sua PSN Que até hoje você não passou com medo Seu merda do caralho Passa a porra da PSN aí Vai fazer a brincadeirinha hoje Nós dois Só eu e você na sessão Ou então faz o seguinte Chama o pau no cu do chefão monte Que é mole pra caralho O falo também é outro Teu macho lá Não sei quem é que pega quem Vem os treinos na sessão comigo Eu quero os treinos na sessão comigo Ou então vem tu sozinho Fala o que tu quiser E agora passa a porra da PSN Vira aí né galera Não adianta nem discutir cara O medo e o respeito É grande pelo CHBR Certo Faz vídeo De brother aí Que não tem DDoS Que não tem VPN Que tá começando agora Que manja no modo Mas é porque tá começando agora E tal Por que não pega a galera Que manja porra Por que não vai tretar com Fontes Com Pacheco Com a Branca Com o Migo Por que não vai tretar Com os caras mesmo Pô antigão aí Do CHBR E etc Sabe por que Porque sabe Que o offline É certo Então galera Vou tá encerrando Esse vídeo por aqui É só pra mostrar A realidade desse Verme do caramba aí Tranquilo Desse lixo aí Vermezinho aí Como diz meu parceiro Anderson Mods Beleza Tá deixando um grande salve aí Pra todos os monstros Do CHBR Tamo junto rapaziada É nóis Peço a vocês que não esquecem De passar nos canais parceiros Que estarão na descrição Do vídeo Beleza E galera Se você é novo no canal aí Já se inscreve Já ativa o sininho aí Pra não perder nenhum Dos próximos vídeos Deixa o like no vídeo Comenta Compartilha com a rapaziada E tamo junto galera Falou É nóis E Fui Fui